Nós experimentamos condições degradantes de trabalho dentro das escolas públicas do estado do Rio de Janeiro. Com a redução do tempo de aula em 2012, nós tivemos uma ampliação da carga de trabalho. Professores como eu chegam a acumular 22 turmas, com quase mil alunos. Então, se você tem uma carga de aula, de tempo de aula reduzida, a gente acaba aumentando o número de turmas e, consequentemente, a quantidade de trabalho. Eu sou professora de Sociologia da Rede Estadual desde 2010. E quando a carga horária diminuiu em 2012, houve um impacto muito grande com relação ao tipo de trabalho que eu tinha que desenvolver. A partir de 2012, eu passei a ficar em três escolas, duas escolas. Nunca consegui completar a minha carga horária em uma escola só. Já cheguei a ter 12 turmas em uma matrícula. E isso demanda muitas provas para corrigir, muitas avaliações para corrigir, muitos alunos. Isso faz com que a gente não tenha uma qualidade no nosso trabalho, que é estar com esses alunos e, enfim, conhecê-los minimamente. Bom, eu sou o Vitor Hugo, eu sou professor de Sociologia da Rede Estadual e também da FITEC, que faz parte da Secretaria de Ciência e Tecnologia. E, bom, a gente tem uma realidade muito diferente quanto ao tratamento da filosofia e também da Sociologia na FITEC e na SEDUC. Na FITEC, a gente tem dois tempos de aula nos três anos para poder trabalhar com os alunos. Enquanto que na Secretaria de Educação, a gente só tem um tempo de aula no primeiro ano, um tempo de aula no segundo e dois tempos no terceiro. o que faz com que, na prática, a gente não consiga dar aula no primeiro e segundo ano. Na prática, quer dizer, 50 minutos, que na verdade o tempo precisa sair de uma aula e ir para outra, pedir os alunos para ficar quietos e fazer chamada e apresentar o conteúdo. Enfim, na prática, no primeiro e segundo ano, a gente não consegue dar aula porque é impossível trabalhar com um tempo tão reduzido. No estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma situação bem contraditória, né? A gente tem um secretário de Educação que é professor de Sociologia e mesmo assim a gente tem uma condição degradante onde professor de Sociologia e Filosofia são obrigados a entrar em sala de aula para dar um tempo de aula que é insuficiente para a gente cumprir a nossa função. 40 minutos, 50 minutos, 30 minutos, muitas vezes, porque também tem as burocracias, né, de diário. Não dá para a gente fazer o nosso trabalho de forma qualitativa. É impossível, numa sala de aula, com mais de 40 alunos, você desenvolver qualquer tipo de trabalho qualitativo com apenas 50 minutos de aula. É impossível. Isso, inclusive, foi reconhecido pela própria Secretaria de Educação, que reconhece que é impossível implementar, inclusive, o currículo, que já é mínimo, porém, a resposta em relação a uma possível alteração é não. É lamentável a gente ver também que o secretário de Educação atual, o Antônio Neto, da CEDUC, ele é professor de Sociologia da Rede e ele não tem revertido isso, né, de a gente ter um tempo só de aula para Filosofia e para Sociologia. A gente tem que dar três avaliações, três recuperações, com apenas 50 minutos de aula. Então, a cada final de bimestre é, literalmente, uma condição de a gente estar corrigindo montanhas de trabalho. Adoece, prejudica a nossa saúde, o número de pessoas que exoneram, que são afastadas, que são desviadas de funções, é incrível no Estado. E dentro da disciplina da Filosofia e Sociologia, esse número é maior. A gente tem visto aí na sociedade as pessoas discutindo as questões sociais, os movimentos sociais, a questão do negro, a questão da mulher, a relação de trabalho, a mudança do mundo do trabalho, o mundo político, né, quer dizer, nas redes sociais. A gente vê as pessoas discutindo cada vez mais política. E a gente que ensina mais especificamente esse aspecto do conhecimento, né, questões de relações sociais, as questões filosóficas de você entender o mundo, esses conhecimentos são de extrema importância para que a gente forme uma geração que seja capaz de discutir essas questões com embasado, com conteúdo. Então, quer dizer, quando você tem um tempo só de aula por semana, na verdade, você está impedindo, impossibilitando que esse aluno seja bem informado para isso. Nós somos um país do terrorismo de Estado. Esse país mata-se negros, pobres, mulheres, indígenas. E a narrativa dominante tenta tematizar isso nas novelas, nos Crianças de Esperança da Vida. Sociologia e filosofia é a tentativa, pelo menos pequena, de tentar ter uma outra maneira de ler esses massacres. Reduzir a carga horária de sociologia e de filosofia, para progressivamente eliminar a sociologia e filosofia do currículo, significa manter os pobres, inclusive, se sentindo culpados pela própria desgraça. Então, a gente convida os colegas que ainda não se inseriram nessa luta para vir a participar, para engrossar as fileiras da luta, para tentar alterar essa grade curricular perversa. Então, quer dizer, a gente queria defender o ensino de sociologia de forma decente, com dois tempos, no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Que as matérias sejam tratadas de forma decente, para que você consiga fazer um trabalho adequado. Enquanto a grade do Estado mantiver um tempo para a filosofia, para a sociologia e para outras disciplinas, como o espanhol também, que sofre com esse mesmo problema, a gente vai estar na luta, a gente vai estar perturbando, porque a gente não vai aceitar em momento nenhum e abaixar a cabeça essa condição de trabalho que a gente está inserindo.